Boa noite, amigos e amigas que acompanham a Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para falar mais um pouquinho do primeiro exame de suficiência de 2014. Esse exame de suficiência que deu tanto que falar, né? Bom, vamos fazer aí um retrospecto, uma retrospectiva, para ver como é que foi essa nossa história. Primeiro, a gente começou estudando questões de exame de suficiência que já caíram em provas passadas. Aprendemos aí um pouquinho como que é cobrado as questões na prova de exame de suficiência. Depois, que a gente treinou bastante juntos, a gente foi lá, conferiu o gabareto do primeiro exame de suficiência de 2014, conferimos juntos. Era um gabareto preliminar, apesar de oficial, não era definitivo e cabia recurso em algumas questões. Questões, inclusive, polêmicas que estavam na cara, que foi muito mal elaborada. E por isso também eu ensinei aqui no site, no YouTube, como que você fazia para entrar com recurso. Eu entrei com recurso em algumas questões, acredito que você aí também, né, que está assistindo o vídeo, também entrou com recurso, né? E pelo visto, deu certo. Afinal, a prova foi realmente muito mal elaborada, né? Teve aí, se eu não me engano, aí na prova de bacharel, teve três questões aí que foram anuladas. E uma, eles mudaram o gabarito, que foi a questão número um. Eles tinham marcado que era B, parece, ou C. E agora mudaram para a letra A, né? Quer dizer, teve quatro retificações na prova de bacharel. E aí, na de técnico também teve as retificações. Então, valeu a pena entrar com recurso, né? E agora eu estou aqui entrando, né, no site aí da Fundação Brasileira de Contabilidade, né? Que é o site oficial aí, né? Você pode estar entrando no seu navegador no www.fbc.org.br ou no site do CFC mesmo, né? O Conselho Federal de Contabilidade já está aí, né? Com a notícia aqui no dia 30 de abril de 2014. Fala que foi divulgado agora os gabinetes oficiais das provas de exame de insuficiência, né? Ele diz aqui, né? Que a Fundação Brasileira de Contabilidade divulga nessa terça-feira, né? 29 de 4 de 2014. Os gabinetes oficiais das provas de primeiro exame de insuficiência de 2014, né? Ou seja, teve aí agora as questões corrigidas aí. E eu vou clicar aqui no gabarito de bacharel em ciências contábeis e você pode estar acessando o site também se quiser, né? Ou se preferir, você vê aqui mesmo no YouTube, né? Comigo. Peço que pause o vídeo aí e corrija aí as questões que foram retificadas. No caso, essas de vermelha, né? Você pode ver que no número 1 aqui eles alteraram para a letra A, né? Eles mudaram, corrigiram agora depois dos recursos que a gente enviou. A 28 foi anulada, a 35 também foi anulada e a 45 foi anulada. Ou seja, teve bastante erro aí, né? Na prova de bacharel em ciências contábeis. Foi uma prova aí... Eu até estava comentando com a minha cunhada, foi muito mal elaborada a prova. Parecia choro, né? Mas não é choro. Se você for ver, a prova realmente deixou a desejar. Eu acredito que foi feito meio de última hora e faltou um pouco de capricho aí do pessoal que elaborou a prova, né? Onde tivemos aí quatro questões alteradas, né? E outras aí no mínimo duvidosas também. Eu acredito que faltou um pouco assim de respeito, inclusive, com os bachareis, né? Mas agora está a oficial aí e falta apenas lançar aí os nomes dos aprovados no gabarito... Perdão, no diário oficial, né? Aí vai aparecer o nome aí do pessoal no diário oficial. Lembrando que as questões anuladas, né? Se ela é anulada, por exemplo, a 28 aqui, você já ganha um ponto aí, né? Então, independente se você acertou ou errou, né? Você está ganhando um pontinho aí. E aí é assim que funciona. Então, por um lado foi ruim, né? Porque a prova foi muito mal elaborada. Por outro lado foi bom. Afinal, dá para se dar bem aí com essas questões anuladas aí e tentar alcançar a pontuação aí para ser aprovado. Lembrando que tem que ter pelo menos 25 pontos, né? Para poder ser aprovado. Então, é isso. Agora vamos dar uma conferida aí na prova de técnico, né? Vamos olhar aqui o gabarito de técnico. Você pode ver que é oficial aqui, ó. Gabarito de técnico. Após análise dos recursos. Eles alteraram o número 1 para a letra D. Então, estava errada. E na 29 eles anularam também. Então, teve dois equívocos aqui na prova de técnico. Também, eu acredito que seja bastante, né? Não foi tanto igual a de bacharel, onde tivemos quatro equívocos. Mas, ainda assim, né? Dois equívocos numa prova. Eu acho que dava para ter resolvido isso aí antes, né? Ter feito uma revisãozinha básica aí. Para não chegar nesse tipo de erro, assim. Na mão do estudante aí que tanto se esforça para conseguir. Eles tanto dificultam a gente aí para conseguir a carteirinha. Mas, na hora que eles têm que fazer a parte deles, parece que não estão caprichando muito bem. Mas, chega de choro, né? Está aí a questão oficial. Se não deu certo, né? Eu peço que vocês continuem assistindo o vídeo do canal, né? A gente vai estar comentando essas questões polêmicas aqui, uma a uma. Ver onde foi o erro delas, né? E para não estar caindo nas pegadinhas, né? Caindo aí nas armadilhas do Conselho Federal de Contabilidade. E no final do ano tem mais, né? Exame de suficiência. Então, continuem acompanhando os vídeos aqui no canal. Lembrando aí que eu também vou começar a abrir uma aba agora para contabilidade. Com questões aí de concurso público, né? Se você está interessado em concurso público onde cai a contabilidade, a gente vai começar a estar elaborando aí uma aba, né? Uma lista aí com várias questões aí de concurso público onde caiu a contabilidade para você estar se dando bem. Então, é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo, né? E se você gostou, né? Dê um clique aí no gostei, aqui no vídeo, inscreva-se no canal, divulgue para os amigos. E é isso. Também queria agradecer aí aos 6.401 inscritos que estão aqui no canal me acompanhando. Estou muito feliz mesmo, né? Vocês aí só fazem a nossa classe crescer, né? Então, continuem acompanhando o Contabilidade TV. E vamos juntos aí vencer aí no exame de suficiência, a concurso público, no escritório. Enfim, vamos vencer juntos aí. Aquele abraço, galera. Valeu. Boa sorte aí. Se você passou, né? Meus parabéns. Se você não passou, boa sorte na próxima prova. Aquele abraço. Deus abençoe.